A CIDADE NO BRASIL Contra Lyon Estou ansioso para ver a proposta das duas equipes, Vilani Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje Divide, tira a bola Dembélé Subiu a bandeira O jogador estava um pouquinho na frente Foi um lance difícil Mas o Bandeirinha marcou com muita confiança E acho que ele estava adiantado mesmo Lilian, Mbappé Que fase a dele, Caio Sensacional Conseguiu um hat-trick Que chance, Mbappé Gol! De cara Para abrir o placar, Caio E nada como fazer o gol logo cedo Para ganhar confiança para a partida Olha a repetição aí Olha a precisão que teve o Messi nessa bola enfiada O técnico está feliz da vida com o gol Eles estão na frente agora O jogo vai ficar mais tranquilo para eles Vila, Nê Eu confirmo Eu confirmo Placar 1 a 0 Corta a marcação Usa o corpo Não dá nada de graça Faz a proteção Deu boa Bola, bola, boa Bola enfiada Olha o perigo Segue no ataque Aparece, intercepta Acaba com o ataque Linda enfiada de bola Parou Impedimento Demorou uma semana para soltar a bola Exatamente O passe tinha que ter saído mais rápido A jogada já estava desenhada Só precisava ter soltado a bola mais rápido Tiago Mendes Perdem a bola Olha a chance do contra-ataque Sem precipitação Rodando a bola para tentar empatar Manda para fora Grande chance no contra-ataque E Caio Vila Vila Eles conseguiram sair bem em velocidade E a bola passou muito perto Hakimi Messi Mbappé Messi para fazer Gol Para ampliar a vantagem São dois gols no placar maravilha Caioba E para acabar com qualquer chance de reação do adversário Guga Está aí o replay Olha onde essa bola entra No cantinho Caio Pegou bem demais na bola Escolheu o canto certo Aí ficou difícil de defender Para recomeçar o jogo 2 a 0 no placar Paquetá Tentava o PSG por ali O passe é cortado Messi Não vale mais nada A chance era boa Mas não estava em condição legal Entrou de cabeça Ela sai Arremesso Teve desvio ali É arremesso Hussein Awar Dembélé Lucas Paquetá Lucas Paquetá Vão encaixando contra-ataque No vazio Acha arrancada A zaga fica atenta Gol Na velocidade De um time extremamente objetivo Em direção ao gol Um contra-ataque perfeito Vilani A defesa cochilou E eles não perdoaram Está dando tudo certo para eles hoje E é claro que o técnico tem mais É que ficar feliz O time está ganhando E continua indo para cima Primeira etapa já Virou o passeio Uma reação improvável Boa antecipação do Berratti Messi recebe Bola na segunda trave Hussein Awar Vai tentar armar o contra-ataque Repate o goleiro Atenção tem sobra A placa indica Mais dois minutos Bateu para o gol Boa tem que se antecipa E fica com ela Intervalo de jogo E um passeio Até aqui 3 a 0 Placar clássico A caminho da goleada E Neymar Cabeça no lugar E bola no chão Está arrebentando Autoriza o árbitro Começa a segunda etapa Vitória parcial do PSG Verratti Nuno Mendes domina Gueye Marco Verratti Messi Ashraf Hakimi Cabe o cruzamento Afasta mal Tem jogo ainda Boa defesa Quem sabe para ganhar confiança num dia difícil Caio E para quem joga no gol Confiança é ainda mais importante Atuação é ruim até aqui Eles recuperam a posse da bola Messi Tem espaço Pode vir o contra-ataque Vai carregando no ataque Sai do gol Para afastar o perigo Tira dali Boateng Valeu a pressão Intercepta no ataque O Paris Saint Germain Até aqui Teve mais posse de bola E não é aquela posse de bola Que não dá em nada Guga O time conseguiu os gols E construiu uma vantagem Inconfortável no placar Que enfiada de bola no ataque Vai bem e faz a defesa Vem pressão do ataque na saída Tem espaço Dá para avançar GOOOOOOOL Adivinha, adivinha, adivinha Neymar Brilha a estrela Não perdoa E vai para a rede Sair jogando é uma coisa Vilani Displicência é outra Não se pode perder a bola assim lá atrás Ele vai ser cobrado depois pelo técnico Mais um gol na conta E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time Fantagem cada vez maior O chocolate fica cada vez maior Passa como quer e vai embora Pode vir o lançamento Bola desviada É escanteio Segue a pressão Vem aí sangue novo Duas alterações na equipe Bateu no meio da área Dá o bote Limpo, legal Para mandar para o gol Vai bem o goleiro Defende Preciso Antecipa bem E fica com a bola dominada Dembélé Ao ar com ela Perdem a bola Desperdiçam uma boa jogada Dá para sair o contra-ataque Tá na cara do gol Gol Que contra-ataque foi esse A rapaziada é mais rápida do que imediatamente Caio Uma aula Souberam explorar muito bem a velocidade lá na frente A defesa ficou completamente vendida 5 a 0 no placar Que pancada Daí dá para levantar Vem a bomba para fora Foi da força Caio Finalização muito forte E saiu raspando a trave Levou muito perigo Reina Adelaide Vai em direção ao gol Dá ali Dá até para cruzar A placa indica Mais dois minutos Tá aí O apito final Vitória do PSG Tanto a vitória em si Quanto o placar São mais do que justos Milani O time soube se impor em campo E construiu o resultado Com autoridade Que jogo Que atuação dele Caio Ele meteu dois gols E foi fundamental Para o time construir a vitória de hoje Guga Foi um dos destaques em campo Sem dúvida nenhuma Graças a